A única forma de adquirir o sangue é por meio de doações. Por isso é tão importante ser um doador e poder salvar vidas. Geralmente, no mês de junho, as doações sofrem uma queda, pois com a entrada do inverno, a contaminação de gripe é mais fácil. E este é um fato que impede de se realizar a doação. E é com a intenção de conscientizar a população sobre a importância desse ato que foi criada a campanha Júnior Vermelho. Na verdade, a doação de sangue é um ato de cidadania, é um ato de amor, é um ato de solidariedade. A importância é porque a única forma que a gente tem de adquirir o sangue é através de doações. O sangue não pode ser encontrado em nenhum local para venda. Então, necessita-se de doadores para que as pessoas, numa hora de necessidade, tenham sangue à disposição para salvar uma vida. Toda pessoa em boas condições de saúde pode doar sangue. É preciso ter entre 16 a 69 anos, estar bem alimentado, ter peso acima de 50 quilos e apresentar documento com foto. Para adolescentes entre 16 a 17 anos, é preciso estar acompanhado de um responsável legal. E idosos com idade entre 60 a 69 anos precisam ter realizado a doação antes dos 60. Mas e quem não pode doar? São inúmeros os casos. O interessado precisa passar por uma avaliação e triagem ainda no Emosc. As mais comuns que não podem, diabéticos não podem doar sangue. Quem tem qualquer tipo de problema cardíaco, também não pode ser doador de sangue. Isso elimina, elimina sim, algumas restrições, tu pode doar um tempo depois. Mas essas elimina já na primeira triagem. Quem tem problema de hipertireoidismo, hipotireoidismo tem que saber o tipo, que geralmente é Hashimoto, se for esse também não pode ser doador de sangue. Pessoas que têm doenças sexualmente transmissíveis, também não pode ser doador de sangue. Esta é a primeira vez em que o Jair está doando sangue. E ele já garante que é um procedimento simples, rápido e sem dor. É bem tranquilo, bem simples, tudo normal. Acho que é importante a gente sempre ajudar, mesmo não sabendo quem é. Então, é bem interessante a gente estar sempre ajudando, né? A Jéssica também está doando pela primeira vez. E estava curiosa para saber como seria a doação de sangue. Eu queria ver qual era a sensação de doar. Bem boa, assim. A minha doação pode até estar ajudando, né? As pessoas. O doador universal é o O negativo, ou seja, pode doar para diversas pessoas. Já o mais comum é o O positivo. Mas isso não significa ser o mais abundante. No mês de maio, por exemplo, houve uma falta dessa tipagem, justamente porque muitos doadores acreditam ser o mais comum, quando, na verdade, também é o mais usado. Durante as primeiras semanas da campanha Junho Vermelho, o movimento do Emosc caiu quando comparado ao mês de maio. A coleta diária está em torno de 18 a 20 bolsas de sangue, quando o ideal seria entre 30 a 40 unidades. Para realizar a doação de sangue, além de estar bem alimentado, também é preciso ter em mãos documento oficial com foto para identificação. A gente aproveita esse mês de junho, que é o mês vermelho, como é chamado, para que as pessoas venham fazer as suas doações. Quem é doador, olhe na sua carteirinha, vê se já não está no momento de doar de novo. Quem não é doador, venha uma primeira vez. É um ato simples, seguro, não tem dor. Então, assim, é uma maneira de ajudar, não custa nada, apenas vai perder 40, 50 minutos do seu dia, mas saber que uma doação sua pode salvar até três pessoas. Então, a gente pede que nesse mês de junho, não só no mês de junho, né? Porque é importante para o Emosc, não é ter um mês grande de doações, é ter sempre doadores. Então, venham conhecer a doação de sangue, garanto que mentalmente isso vai fazer muito bem. E a gente vai ter um mês de junho, não é 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 ter um mês de junho.